Olá, Alexandre. Alexandre, o que é que tu vês ler? Com o das Matas dos Médios. Ok. Então vamos ouvir a Alexandre. Na Mata dos Médios há uma pequena parede, iluminada por um punheiro manso, muito alto, é o lar do punheiro grande. Um pássaro que levava o sarou, pôs-se a cantar, e acordou o ouro e sequer estava a invernar. Pôs-se a um primavera, cantava ele, chegou o sol, faz a vida girar, os dias quase longos que não gostam de acabar. O Ulisses esfregou os olhos e saiu para o lado. Depois de um inverno tão frio, havia de que saber bem apanhar só. E se ela já se compreendeu, melhor ainda. Para procurar um licor, mas ele tinha saído de ser de casa, havia uma folha de papel pregada na porta, onde estava escrito O IMPROCURAR VORMOS. O Ulisses sabia ler. Mal, mas sabia. No entanto, tinha as suas dificuldades. Sobretudo, quantos avisos tinham leito de trabalhando do plano. Quando veio para o papel, e à primeira vista, apareceu e estava lá escrito, fugiu por causa das boas, e à segunda vista também. Aplausos.